John Maloney London é confiável? Tô dentro do reclame aqui, vou trazer a nota pra você Vou trazer essa matéria do Serasa falando sobre... Sabe como identificar sites falsos? Ele vai tá te explicando aqui direitinho Muito legal essa matéria, tá? Tá falando... Aqui vou trazer também pra vocês O site confiável pra gente fazer a varredura completa do site Vou trazer o site oficial John Maloney também pra vocês E no final tem cupom de desconto John Maloney Pra você economizar dinheiro Somente pra quem fica até o final, beleza? Galera, etapa número 1 Esse aqui é o site oficial, né? Ele tá dando algumas promoções, dá miniaturas luxuosas Frete grátis Ele tá dando muita coisa de mimo, né? Então esse site aqui vende perfumes de qualidade, de luxo Eu vou te ensinar como comprar diretamente do site oficial Diretamente da fábrica da John Maloney Representada aqui no Brasil, tá? O site já é traduzido, tudo bonitinho Bacana? Mas cuidado, porque o Serasa fala que a gente tem que identificar Seu site é fraudulento, sim ou não Porque infelizmente no Brasil, produtos caros como esse tipo de perfume Existem pessoas que criam páginas fakes Você entra na internet, faz a compra Não recebe seu perfume Não recebe seu dinheiro de volta E tem seu cartão de crédito clonado Sua vida vira isso aqui, ó Um inferno Então você tem que ter muito cuidado Pô, Ricardo, agora eu fiquei com medo Como que eu faço, Ricardo? Galera, você tem que verificar o URL Eu já copiei o URL aqui pra gente Lembrando, galera A URL verificada vai estar na descrição e no comentário fixado Aqui eu vou verificar ela Ok? E essa aqui que eu tô deixando pra você já tá verificada Só te peço pra você deixar o like Seja grato Deixa o like Compartilha esse vídeo Se inscreva, né? Porque esse conteúdo eu tenho que verificar Dá muito trabalho Beleza? Tá aqui o nome da empresa Né? Já tem o nome fantasia, né? E tem o nome comercial da empresa CNPJ Ele é popular no Brasil Isso é muito importante Tá falando aqui que no mercado No reclame aqui a nota acima de 7 Isso é bem legal Tá falando que o tempo de registro é 16 anos, galera Então tem 16 anos que tem esse registro Isso é muito bom, galera Então, tipo assim Pensa aí Mais de 10 anos Quase 20 anos Você acha que isso aqui fosse fake Fraudulento Já estaria no ar? Eu acho que não Beleza? Ainda mais um valor desse Categoria do domínio popular no Brasil Vários brasileiros utilizam HTTPS Que é um selo E tá válido O SSL tá ativo Contra invasores Então você vai colocar os dados de pagamentos Tem que ter essa segurança E ele tá ativo, galera Eu acho isso muito legal Bacana Então, vamos no reclame aqui ver a nota Nota do reclame aqui Pra gente falar bem ou mal Galera, reclame aqui Né? Vamos lá Nota 7.1 Isso é bom ou ruim? Galera, acima de 7 eu acho muito bom Acima de 8 é ótimo, né? Mas 7 é uma nota boa Entendeu, galera? A maioria dos problemas aqui é questão mais de entrega Beleza? Porque o produto vem de fora, né? É importado Então, talvez demore um pouco Dá uma lida nas reclamações A última reclamação tem 4 meses aqui resolvida, tá? Olha aqui Então, dá uma olhadinha, galera Se vale a pena ou não vale pra você Na minha opinião, é uma empresa séria Né? Tem esse probleminha Mas a gente tem que ter paciência Porque é o Brasil, né, galera? Infelizmente Tem que fazer isso Ah, Ricardo Gostei Como que eu compro? Galera, eu vou deixar o link O link verificado pra vocês Na descrição No comentário fixado Você vai cair nessa página aqui Fazer só a compra Mas tem um macetinho legal Acesse o QR Code Ou digita aí www.cupompromocional.com Esse site aqui Pra você resgatar os cupons Caiu aqui Coloca aqui, galera Joe Malone Joe Malone Precisa escrever tudo Já vai puxar Ele vai liberar o cupom de desconto pra você Vai te mandar pra página oficial E vai te mandar pra algumas ofertas Etapa número 1 Caiu aqui Clica em mostrar cupom Ele vai liberar o cupom pra você Anota aí Beleza? Liberou o cupom Entra também pra você pegar o cupom atualizado Esse cupom só libera Se você Ele vai abrir um link Novo aqui do Joe Malone Oficial Então você não cai em golpes Você tem que comprar por essa página Tá? É só clicar no logozinho aqui E fazer a sua compra Pra liberar o cupom Beleza? Então Te mandou aqui Pra página oficial Número 2 Número 3 Ele te manda pra página de ofertas Olha aqui, galera Se você ler as regras Você pode ganhar Produtos Você pode ganhar Miniaturas luxuosas Pode ganhar Mimos E pode ganhar O frete grátis É só seguir essas regras Aqui Vale muito a pena De repente O valor que você Já vai comprar É bem próximo Você inteira E já ganha Esses mimos aqui Muito legal Pra você Usar Tem a caixa De presente Cortesia também Dá uma lida aí Vale muito a pena Vou deixar os links Na descrição Não somente Da Jo Malone Vou deixar Outros lugares Que vende Jo Malone Eu particularmente Preferiria Comprar diretamente Desse site Da fábrica Pra ter garantia De pegar um produto original Agora Eu vou deixar Outros sites Que eu nunca comprei Mas talvez Você queira Olhar Ou tentar Comprar É pro seu critério Link na descrição Meu muito obrigado Até a próxima Que Fui